Tami Miranda deve se tornar vereador, nesta quinta-feira, 21. O famoso assumirá o cargo de Camilo Cristóforo, do PSB, na Câmara de São Paulo. Você viu, Letícia Spiller posta foto rara do namorado 16 anos mais jovem atriz espancada pelo ex-marido é obrigada a deixar casa em que vive Letícia Lima fala pela. Primeira vez sobre término com Ana Carolina Luciana Gimenez comenta fama de interseira, nunca vivi de pensão, o veterano teve o título cassado pelo Tribunal Regional. Isso porque teria feito uma captação ilícita de recursos financeiros durante as eleições de 2016. Com isso, o filho de Gretchen, do PP, ocupará seu posto. Na época, ele conquistou mais 12 mil votos que lhe garantiram o lugar de suplente da função pública. Vale ressaltar que Tami será o primeiro vereador transexual de São Paulo. Filho de Gretchen, Tami Miranda ganhou destaque como ator na novela Salve Jorge, da TV Globo, em 2012. O famoso passou por uma transição de gênero, e em 2017 comemorou a vitória de ter conseguido mudar na certidão de nascimento a alteração do sexo feminino para o masculino filho de Gretchen. Tami Miranda ganhou destaque como ator na novela Salve Jorge, da TV Globo, em 2012. O famoso passou por uma transição de gênero, e em 2017 comemorou a vitória de ter conseguido mudar na certidão de nascimento a alteração do sexo feminino para o masculino filho de Gretchen. Tami Miranda ganhou destaque como ator na novela Salve Jorge, da TV Globo, em 2012. O famoso passou por uma transição de gênero, e em 2017 comemorou a vitória de ter conseguido mudar na certidão de nascimento a alteração do sexo feminino para o masculino filho de Gretchen. Tami Miranda ganhou destaque como ator na novela Salve Jorge, da TV Globo, em 2012. O famoso passou por uma transição de gênero, e em 2017 comemorou a vitória de ter conseguido mudar na certidão de nascimento a alteração do sexo feminino para o masculino filho de Gretchen. Tami Miranda ganhou destaque como ator na novela Salve Jorge, da TV Globo, em 2012. O famoso passou por uma transição de gênero, e em 2017 comemorou a vitória de ter conseguido mudar na certidão de nascimento a alteração do sexo feminino para o masculino filho de Gretchen. Tami Miranda ganhou destaque como ator na novela Salve Jorge, da TV Globo, em 2012. O famoso passou por uma transição de gênero, e em 2017 comemorou a vitória de ter conseguido mudar na certidão de nascimento a alteração do sexo feminino para o masculino filho de Gretchen. Tami Miranda ganhou destaque como ator na novela Salve Jorge, da TV Globo, em 2012. O famoso passou por uma transição de gênero, e em 2017 comemorou a vitória de ter conseguido mudar na certidão de nascimento a alteração do sexo feminino para o masculino filho de Gretchen. Tami Miranda ganhou destaque como ator na novela Salve Jorge, da TV Globo, em 2012. O famoso passou por uma transição de gênero, e em 2017 comemorou a vitória de ter conseguido mudar na certidão de nascimento a alteração do sexo feminino para o masculino filho de Gretchen. Tami Miranda ganhou destaque como ator na novela Salve Jorge, da TV Globo, em 2012. O famoso passou por uma transição de gênero, e em 2017 comemorou a vitória de ter conseguido mudar na certidão de nascimento a alteração do sexo feminino para o masculino filho de Gretchen. Tami Miranda ganhou destaque como ator na novela Salve Jorge, da TV Globo, em 2012. O famoso passou por uma transição de gênero, e em 2017 comemorou a vitória de ter conseguido mudar na certidão de nascimento a alteração do sexo feminino para o masculino.